Começa agora, Hora da Verdade, com Jean Dornelas. Boa tarde, eu começo hoje contando para vocês uma história, uma situação que envolve uma radialista, produtora e apresentadora do programa, quem é você, aqui da SBT? Interior, ela vai contar um constrangimento que aconteceu com ela e daí nós vamos entender. Hoje o programa está pesado, hoje nós temos o caso da Priscila e vocês vão ver no segundo bloco as ameaças que uma consumidora está sofrendo. Então hoje nós vamos tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas, com respeito e com a lei. Vamos começar com a Priscila? Vamos lá, viu? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Nunes, sou cantora, produtora, diretora e apresentadora do programa de Mulher Quem é Você, de todas as manhãs de sábado, que estreou a semana passada aqui no SBT. E hoje eu estou passando aqui rapidinho, só para te deixar um recado e contar uma situação muito constrangedora da qual eu vivi essa semana. Uma mulher, ela entrou em contato conosco e ela ofereceu seus serviços de scooter, já que ela é dona de uma agência para trazer artistas para as emissoras. E assim que o programa da semana passada, que foi o primeiro programa, caiu na mídia, no Facebook, nas redes sociais, ela pegou esse produto e vendeu, estava tentando vender para a direção do Domingo Legal, lá em São Paulo. Sendo que o nosso programa não está à venda, é um produto regional que responde os padrões aqui da casa, né? E ela pegou e fez isso sem autorização de ninguém. Quando foi meia-noite da terça-feira, ela ligou para mim, dizendo que precisava falar urgente comigo, eu achando que era algo relacionado ao trabalho. Ela simplesmente criticou o programa, falou muito mal e falando em nome da direção do programa lá de São Paulo, né? Ela não falou que seria a opinião dela, mas sim que era opiniões da casa, da direção de São Paulo. Eu achei um absurdo isso. E aí, automaticamente, ela começou a me definhar, me alfinetar, dizendo que eu era gorda, que eu era feia, que eu tinha uma fisionomia horrorosa, que eu não tinha talento, né? Que não tinha nada a ver as roupas que eu uso, porque eu estava ridícula, gorda na televisão. Sendo que ela não sabe que eu sou uma deficiente físico leve, eu nasci com uma anomalia crano-facial, nasci sem nariz, com entalho ósseo no céu da boca, não tenho dorso labial, uso uma prótese, falar seria algo impossível e eu vivo da minha profissão. Sou radialista formada, sou locutora, sou cantora há 38 anos, sou apresentadora, estudei para fazer tudo isso que eu faço. A vida inteira foram 40 anos de estudos para chegar onde eu estou chegando, caminhando, tudo através da fé, né? E essa pessoa que não conhece nada da minha vida, da minha história, entrou em contato comigo, fazendo todas essas reclamações, questionamentos e me humilhando, né? Agindo de má fé para tentar me desestruturar, para tentar me destruir, me desestabilizar. E eu vim aqui dizer para você, que você que é gordinho, deficiente, negro, branco, amarelo, vermelho, não importa a sua aparência ou quem você seja, o importante é o seu sonho, é aquilo que você realmente quer fazer, faça, porque você é capaz, você pode tudo e não se cale diante de uma situação dessa. É por isso que o nosso país não vai para frente, porque tem muitas pessoas que se calam, deixa para lá, ah, não liga, deixa para lá, não, liga sim, você tem direito, corre atrás dos seus direitos, assim como eu, uso a minha voz para dizer que eu não aceito esse tipo de discriminação, eu sou gordinha, sou muito bem resolvida, adoro o meu corpo, adoro a minha fisionomia, sou grata a Deus por eu ter nascido com essa deficiência, sabe por quê? Porque eu sirvo de exemplo para muitas e muitas pessoas e como inspiração e também a minha fisionomia, a minha aparência e quem o Senhor me fez, me fez alcançar e realizar o meu sonho. E se você tem um sonho, não desista, corre atrás, eu estou aqui para falar para você que você tem direito e você pode tudo. Um beijo no seu coração. Priscila, você falou quase tudo e falou bonito. Primeiramente eu quero te cumprimentar, porque você resume a odisseia que as pessoas menos favorecidas, seja economicamente, seja devido a uma deficiência, como é muito mais difícil elas alcançarem os degraus mais altos na sociedade. E quando algumas pessoas que em tese não tem aquele estereótipo perfeito, consegue alcançar ou estão caminhando para alcançar, elas realmente incomodam, incomodam muito. Mas eu quero abordar, antes de chegar na parte legal, eu vou, eu não vou colocar o nome da pessoa que fez esses comentários, até porque eu acho que ela é muleta. O que ela quer é pendurar em alguém para poder aparecer. Eu não vou dar a chão dela aparecer aqui no SBT, não. Então eu não vou dar o nome dessa pessoa. Mas eu vou dizer, eu estou aqui com o comentário dela, a hora que ela fala aqui, gente, tem gente querendo fazer sucesso na TV sem talento, sem beleza, sem carisma, sem inteligência. Melhor ir para a TV bisco, para Jesus fazer um milagre. E termina com palavrão. Pois bem, essa cidadã sabe de quem eu estou falando? Agora olha só, gente, teve oito curtidas e um comentário. Então a sua insignificância, a sua insignificância vai estar demonstrada aqui pelas redes sociais. Então, não precisa falar muita coisa não. Agora, Priscila, é importante você manter essa sua autoestima, esse seu pensamento positivo, esse seu mastermind, porque, veja bem, infelizmente, do jeito que ela fez a colocação, não cabe a nós, não há legalmente um meio de acionar essa pessoa. Ademais, eu iria lhe orientar também a não acionar, porque a repercussão é mínima, é ínfima. A gente se entristece e é importante destacar o que está acontecendo, porque serve ainda como exemplo. Você continua passando uma boa referência para quem está acompanhando o seu programa, inclusive você está de parabéns para o seu programa, eu acompanhei a estreia. E olha, não há como tomar nenhuma medida legal. Mas, por quê? Porque a pessoa foi covarde. Essa pessoa, além de muito insignificante no campo espiritual, é uma pessoa covarde. É uma pessoa que não se expõe. É uma pessoa que se esconde atrás das redes sociais. Atrás do Facebook, do WhatsApp. É fácil, né? É fácil. Eu quero ver a pessoa olho no olho. Mas o olho no olho você vai ver depois do intervalo aqui também. Aqui vai ter, hoje está bom. Falei para vocês que está pesado, né? Falei para vocês que está pesado hoje, né? Eu preferi que não estivesse. Mas, enfim, não tem como judicialmente fazermos nada a não ser a ignorância. Já se nós estivéssemos tratando você, que é trabalhador, colaborador de uma empresa, e mesmo que o seu chefe não fale de forma objetiva, mas faça atos que levem a esse assédio moral, que isso se chama assédio moral. Você pode, sim, entrar com pedido e despedida indireta. O que é despedida indireta? Eu deixo de ir ao trabalho, faço uma comunicação à empresa e digo, olha, devido aos fatos ocorridos de tal, de tal, de tal, de tal, de tal, que não fui mencionado de forma expressa, mas tudo encaixa. Para mim, é assédio moral. Porque aqui a Priscila entendeu o que era para ela, é óbvio. Teve uma conversa anterior entre as duas, teve essa relação envolvendo ter programa de TV. Então a Priscila sabe que é ela, mas é no campo cível. Só cabe cível e criminal. Já na esfera trabalhista, os princípios são outros. A proteção do trabalhador é bem maior. Então se você se sente lesado pelo seu chefe, sua chefe, isso é assédio moral e cabe danos morais e despedida indireta, onde o empregador, o empregador mesmo que não for o patrão, pode ter sido o patrão, mas o gerente também serve. Cabe aí indenização do aviso prévio, multa do fundo de garantia e uma condenação por dano moral, tá bom? Bem, agora vamos aliviar. Falando de discriminação, agora vamos falar o contrário. Agora vamos enaltecer e eu quero usar esse espaço nosso para destacar uma Rio Pretense que também está dando exemplo. Isso é gostoso demais de falar. Ela é uma Rio Pretense aqui da nossa região. Então eu quero passar o recado aqui. Passar um recado aqui da Claudinha, que participa de um concurso nacional. Diniz Cadeirante. Olha o recadinho dela e nós vamos ajudar essa moça. A votação é até o dia 25 de junho. Vamos ajudar essa moça. Roda aí. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Claudinha Silva, moro em São José do Rio Preto e venho aqui hoje, através desse vídeo, falar sobre um pouco um concurso que eu estou participando. Estou participando do concurso Miss Cadeirante. Por que surgiu o concurso Miss Cadeirante? Para quebrar um pouco o preconceito das pessoas com nós cadeirantes, principalmente nós mulheres cadeirantes. O concurso Miss Cadeirante, ele veio para isso. Ele foi criado pela Lu Rufino por ela ter sentido falta de ter algum evento que falasse sobre a mulher cadeirante. Por isso surgiu o Miss Cadeirante. E este ano eu estou participando dessa edição de 2020. E o que é o concurso? O concurso, ele veio para falar sobre que a mulher cadeirante, ela pode ser bonita, que ela pode ser elegante, que ela pode ser sexy, que ela pode fazer o que ela quiser, que ela pode estudar, que ela pode ser independente e quebrar preconceito de tudo isso. E gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir votos para vocês nesse concurso. Gostaria que vocês clicassem na página oficial do Miss Cadeirante, curtissem e compartilhassem lá na página, na minha foto. Aí sim o voto vai estar sendo válido para mim, tá bom? Muito obrigada, agradeço de coração pela atenção de vocês. Um beijo! Que gracinha! Parabéns, Claudinha! Olha, gente, a votação é até o dia 25, tá? E é só nós entrarmos no Facebook do Miss Cadeirante, tá? Entra lá e vota na Claudinha, tá bom? Parabéns, Claudinha! Vamos lá, eu sou pé quente, hein? Sou pé quente, hein? Vamos torcer, vamos torcer para você, tá? Bom, vamos para o intervalo agora? Vai e volta rapidão, vamos lá! Estamos de volta e eu quero mandar aquele recado. Você que ainda tem medo de dentista, pode esquecer isso, porque São José do Rio Preto é a graciada, não estou exagerando não, tá? Não é exagero, com a nossa clínica dentista para todos. Eu sou cliente, eu conheço atendimento, é tudo rápido, eficiente, com qualidade, carinho, gente. A gente é bem cuidado, uma baita de uma equipe, com um monte de equipamentos. Não tem que ficar indo aqui, indo ali, é tudo muito rápido. É chegar e ser atendido. E é pertinho da rodoviária. E não sou só eu que bato o martelo, não. Olha aí quem está batendo o martelo também, dizendo pode ir para lá. É gente famosa, hein? Coloca aí. Opa, colega! Você quer ficar com um sorrisão bonito assim que nem o meu? Então o que você está esperando para ir lá no Dentista para Todos? Aí, Rio Preto, na rua Prudente de Moraes, número 3010, e o telefone é 017-3264-3010. Olha que facinho! 3264-3010. Aí o da valor! Isso aí, minha querida, pavorou quando eu estive lá no Ratinho. Ela é muito simpática. Além de bonita, extremamente simpática. E assina embaixo aí, Dentista para Todos. Só gente boa, hein, gente? Bem, não tão gente boa assim. Nós vamos conhecer agora um caso que de um problema tão simples, né, tão comum, olha a dimensão que o problema tomou. Quem mandou para nós esse caso foi a Adriana Luíza da Silva, de Ipiguá, ali do Jardim Primavera. Não, mas está Ipiguá aqui, eu não entendi. Eu não entendi. Acho que é o Jardim Primavera de Ipiguá, é isso aí. Está certo, nossa querida Ipiguá. Olha só, ela achou pela internet uma empresa de assistência em geladeira. Teve um probleminha, mas olha a dimensão que o problema tomou. É aquele ditado que a gente sempre diz. Negócio ruim com gente boa ainda vai. Mas negócio bom com gente não tão boa assim, olha aí. Na hora da verdade. Venho aqui relatar um fato que aconteceu comigo. Eu ganhei uma geladeira na qual estava com um problema. E minhas filhas pagaram o conserto da geladeira para mim, que foi no dia das mães. Mas eu vi um anúncio de um rapaz no Facebook, um rapaz chamado Marcos, e contratei esse rapaz para vir até a cidade de Ipiguá para estar arrumando essa geladeira, fazer o orçamento. Ele me cobrou 300 reais. Então, como as meninas tinham me dado dinheiro, mandei arrumar a geladeira. Ele arrumou, disse que consertou a geladeira, me pediu quatro horas para religar a geladeira e fui embora. Passadas quatro horas, eu liguei a geladeira. Na qual não funcionou. Mandei mensagem e liguei para ele. Aí liguei para ele, ele voltou, esperou dois dias para depois voltar na cidade. Voltou muito brabo comigo, mas voltou. Aí ele chegando em casa, mexeu na geladeira, disse que tinha arrumado a geladeira. Foi embora. E novamente a geladeira com o mesmo problema. Com o mesmo problema. Aí eu liguei para ele durante o dia, ele não me atendeu. Liguei, liguei, não atendeu. Mandei mensagem no domingo à tarde para ele. Para ele visualizar na segunda. Só que ele visualizou no domingo à noite. No qual ele visualizou e já me ligou logo em seguida. Me xingando, maltratando, ofendendo eu, as minhas filhas. Fazendo ameaças, mas ameaças muito fortes. E eu tenho os áudio. E agora, Jean Dornelas, o que eu devo fazer? Bom, primeiramente, a Adriana, ele tem que dar garantia desse serviço. E a garantia desse serviço e das peças são 90 dias. Então você está coberta de razão, em pleitear o seu direito e fazer a lei ser cumprida. Se utilizando, inclusive, desse espaço, a hora da verdade. Agora veja bem. O rapaz xingou essa mulher. Essa senhora. Desculpa. Quando eu falo mulher, é porque eu quero chamar a atenção aqui. Porque eu tenho uma linha que eu sempre disse, e não vou cansar de dizer isso. De que as pessoas gostam de abusar de idosos, mulheres e pobres. Adoro fazer isso. Então essa história de que a lei é para todos, ela é para todos. Mas a discriminação, as ofensas, ocorrem em muito mais situações envolvendo mulheres, envolvendo idosos e principalmente pessoas mais humildes. Você acha que parou por aí? A empresa se chama. Se é que tem uma empresa aberta, tá? Felizmente ou infelizmente, nós temos o Facebook, que acaba sendo uma forma das pessoas que não tem dinheiro para pagar um comercial em TV, um comercial em rádio. As pessoas acabam se utilizando o Facebook. Muito bom, ajuda muita gente. Ajuda a manicure, ajuda o pedreiro. Mas, infelizmente, algumas pessoas que gostam de andar ao arrepio da lei, ao arrepio da educação, ao arrepio da civilidade, querem se impor no grito. E ouça agora os áudios que o senhor Marcos da Re-Free-Tec. Marcos Re-Free-Tec. Esse senhor que anuncia no Facebook e entra na casa de muitos cidadãos de Rio Preto e região. Olha, solta o som. Vem dar de louca. Vem dar de louca pra mim. Vem pro trem na internet. Chama o Jean Dornelis e quem mais você quiser. E eu vou xingar você na frente do juiz. Eu vou xingar você na frente do juiz. Eu tenho gravação de você falando ladrão. Eu vou falar assim, essas mulheres aí, ó. É tudo isso, isso e isso. Na frente do juiz. Você vai passar uma vergonha dele e do Jean Dornelis. Eu quero que você marque audiência e chame o Jean Dornelis pra ser seu advogado, entendeu? Eu tô louquinho pra xingar esse Jean Dornelis. Eu tô doido pra topar esse cara na minha reta. Manda esse áudio pra ele. Ô Jean Dornelis. Eu tô doido pra topar você, meu caro. Tô doido pra topar você, Jean Dornelis. Vem na minha reta, Jean Dornelis. Não fica aí falando mal dos outros, não. Na televisão, não. Vem cara a cara, frente a frente, Jean Dornelis. Vem cá, vem você e a Dara. Eu quero ser a Dara na minha reta. Bom, eu trabalho com a lei. Eu defendo a lei, eu defendo a ordem e eu acredito e boto muita fé nas instituições instituídas, nas autoridades e, obviamente, a resposta pra esse senhor, senhor Marcos Reck Fritek. foi feito um boletim de ocorrência por injúria da dona da dona Adriana. Tá aí o boletim de ocorrência, Adriana Luisa. Tá? E eu, como advogado, apresentador de TV e pessoa pública, eu também procurei as autoridades policiais e vou, estou registrando um boletim de ocorrência com base no artigo 147 do Código Penal Brasileiro, que é o crime de ameaça, o que tem uma previsão de uma pena de seis meses de detenção. Então, senhor Marcos, talvez o senhor realmente vai ter que topar comigo na frente do juiz. O senhor profetizou, porque eu vou processar o senhor, eu vou usar os meios legais, eu não preciso ameaçar o senhor, o que eu tenho que dizer pro senhor, eu digo aqui em alto e bom som, eu dou o direito da dona Luísa e dou o seu direito. Se ela xingou o senhor, ofendeu o senhor, chamou o senhor de ladrão, o senhor tem o direito de processá-la por calúnia. Porque atribuir um crime a alguém, uma atividade criminosa, é crime. Mas o senhor ameaçou a minha pessoa. Eu sou um chefe de família, sou um pai, tenho três filhos, respeito, tenho a liberdade de entrar na casa de milhares de pessoas todos os dias de segunda a sexta-feira. e não tenho medo nenhum, porque eu sou muito protegido, abençoado por Deus e acredito nas instituições. E uma coisa importante pro senhor não esquecer, o meu nome é Jean Dornelas, não é Dornelix, tá? Mas a gente vai se ver na frente do juiz e quanto a esse senhor da Refri Tech, que está no Facebook, o senhor Marcos. Eu, Jean Dornelas, defensor seu consumidor, lhe indico. Uma pessoa que ameaça uma senhora, uma pessoa que não cumpre com a defesa do consumidor, uma pessoa que ameaça uma autoridade, uma pessoa que diz debocha do judiciário, que diz que vai xingar na frente do juiz, debocha de todo mundo. uma pessoa dessa, eu não contrato e nem deixo entrar do portão pra dentro da minha casa. Então fica pra vocês aí e eu vou pedir pra que as autoridades no programa de sexta-feira, hoje é quarta-feira, eu quero entrar em contato com as autoridades, onde está o BO e vou pedir que as autoridades vão pra cima porque eu não sei o que esse senhor é capaz de fazer se mostrou uma pessoa totalmente destemperada, totalmente desequilibrada, eu nunca fiz nada pra esse senhor, eu nunca tinha tratado nada do caso dele, não o conheço, vou conhecê-lo agora na frente do juiz porque eu vou processá-lo, eu quero ver até onde ele vai porque eu trabalho com a lei, com a lei e com a justiça, é gendor nelas. Só pra lembrar aí, tá bom? Agora pra lá de coisa boa, agora, quero agradecer ao SBT por esse espaço maravilhoso e abençoado que nós damos pro SBT Solidariedade e a hora da solidariedade vai estar aqui pra mostrar você que tem uma instituição, você que está ajudando em momentos de pandemia, você que quer ajudar o próximo aqui, esse seu espaço pra fazer seu apelo pro pessoal saber aonde doar e pra quem doar. Olha lá a pastora Silmara da Igreja Quero Mais de Deus. Vamos lá ver. Pessoal, sou a pastora da Igreja Quero Mais de Deus, estamos aqui pra deixar o nosso apoio a essa iniciativa do Hora da Solidariedade, pedimos a você que nos procure com sua doação de alimentos não perecíveis para ajudar aqueles que estão necessitados nesse momento tão difícil. Para doações, o endereço é José Nogueira de Carvalho 489 Jardim Maceno ou nos chame pelo WhatsApp que é 992268977. Deus abençoe. Gente, vamos ajudar. Ó, é no final da Coutinho Cavalcã. Coutinho Cavalcã realmente termina de frente à Igreja Quero Mais de Deus. Que é a rua José Nogueira de Carvalho 489 ali na Maceno. Tá aí o WhatsApp. Quero doar, quero ajudar. É o 992268977. Porque, gente, quando você coloca uma instituição para fazer a doação, você sabe que vai ser bem encaminhado, vai ser bem dividido. Isso é fundamental. Tá bom? E aí, gente, como é que tá aí? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Bom, tem como colocar um comentário aí? Não dá mais tempo? Já tá acabando, já tem um tempinho? Ô, meu Deus do céu. Bom, rapidão então, gente. A Hora da Verdade WhatsApp do povo. Você manda sua denúncia, sua reclamação, tá? E saiba de uma coisa, aqui a gente tem fé em Deus, não tem medo nem da onça, não vai ser do raço dela. A paz de Deus, muito obrigado. Música 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 Música